Só 4 ingredientes, não vai o fogo e você faz em poucos minutos. Em uma batedeira, vamos começar adicionando uma mistura de chantilly de 200 gramas. Vamos bater até chegar na consistência. Assim que se transformar em chantilly, vamos adicionar agora 400 gramas de creme de leite. 400 gramas de doce de leite. Aqui eu cozinhei a lata de leite condensado, mas pode ser o doce de leite da sua preferência. Em seguida, agora é só bater tudo isso muito bem. E olha só pessoal, que creme incrível. Agora é só a gente pegar e vamos começar a montar a nossa sobremesa. Em uma travessa, adicione um pouco do nosso creme. Espalhe bem. Em um pouco de leite, vamos aqui molhar o biscoito. E vamos começar a fazer camadas, colocando o biscoito, o creme. É só ir fazendo as camadas. Pessoal, esse creme rendeu muito, eu consegui fazer duas travessas dessa. E agora vamos fazer um ganache com 100 gramas de chocolate e 100 gramas de creme de leite. Leve um microondas ao banho-maria e despede por cima. Feito isso, agora é só espalhar. Para decorar, adicionei algumas gotas de chocolate, mas vai do seu gosto. E é só levar à geladeira até gelar. E pessoal, agora é só se deliciar. Olha só que receita maravilhosa. Super rápida, fácil e que fique incrível. Façam na casa de vocês, que eu tenho certeza que todos vão amar. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha. Aquele forte abraço. Até a próxima e valeu! E aí E aí E aí Tchau.